Os radares de velocidade exigem do motorista tirar o pé do acelerador, reduzir a velocidade e assim evitar acidentes. Caso não respeite, vai doer no bolso. Mas aqui em Goiás, em anos anteriores, era comum se deparar com os radares móveis em vários pontos das rodovias estaduais. O que incomodava os condutores pegos de surpresa. Eu não passo do limite da velocidade, mas é muito bom. Eu prefiro esses fixos, né? Muitos motoristas reclamavam da indústria de multas aqui no estado. No início do ano passado, os 54 radares móveis foram retirados. A medida surpreendeu as autoridades. Sem esses equipamentos, houve uma redução de 73% do número de acidentes com vítimas fatais. Ou seja, os radares não tornavam o trânsito mais seguro. Por outro lado, foi intensificado o trabalho educativo de abordagem. Nós fizemos um estudo de todos os locais de incidência de maior ocorrência dos acidentes de trânsito nas nossas rodovias goianas. Com base nesse estudo, fizemos a distribuição das equipes nesses locais de incidência, onde as equipes fazem um trabalho em campo, um trabalho de prevenção, um trabalho de orientação e um trabalho de autuação para aqueles condutores que realmente estivessem cometendo algum ilícito. No primeiro semestre de 2018, época da presença dos radares pistola e radares móveis em tripé, 442 pessoas morreram em acidentes nas rodovias estaduais goianas. Já no mesmo período de 2019, houve uma queda brusca. Foram 116 mortes, ou seja, uma diferença de 326 vidas preservadas no trânsito. Esse ano, por conta da pandemia, reduziu um pouco mais. Foram registradas 109 mortes em acidentes. O governador, Ronaldo Caiado, destacou sobre a importância de educar. De uma forma educativa, mostrando às pessoas que o Detran trabalha com seriedade, que a Goinfa trabalha com seriedade, de uma maneira educativa, taxas cada vez menores, para o cidadão ter condições ali de licenciar seu carro, emplacar o seu carro. Enfim, o cidadão então sente que o Estado, ele está produzindo em benefício das pessoas. O comandante do policiamento rodoviário de Goiás explica que o trabalho de conscientização faz o motorista se preocupar mais com a própria segurança no trânsito, do que apenas no prejuízo financeiro. Não transmitia ao cidadão, ao condutor, a imagem de uma polícia que está ali fazendo o trabalho de prevenção, um trabalho de controle, de preservar vidas, mas não, um trabalho de querer aferir renda. Então, a presença da viatura, o policial militar ostensivo presente na via, é muito mais importante do que um radar móvel. Eu acho que a campanha educativa é muito bem-vinda, melhora, conscientiza as pessoas.